E tá começando mais uma edição do Papo Mix na TV, hoje na Feira de Ativersidade aqui no Vale do Anhangabaú. Tô aqui com o Paulinho Robson, que vai realizar nessa sexta-feira, quinta edição da Festa Império, uma super festa que mudou a nossa noite, Paulinho. E como que tá a expectativa pra essa festa? Olha, a gente tá ansioso, né, porque a festa só se realiza meio desconcretista no dia, né, no dia do evento. Mas tá tudo bem encaminhado, bem planejado, em fase de execução final, muito bem zelada a festa. E a gente procura agradar o público. Nosso trabalho sempre foi voltado pra agradar o público, que é nosso alvo. Porque eu repito várias e várias vezes que sem o público não há espetáculo. Então nosso alvo é o público, que sem o público não há espetáculo. E desde já todos estão convidados, né, vamos servir um coquetelzinho de fruta pro público pagante. Sorteio de uma moto zero quilômetro. Peraí, peraí, porque isso é a maravilha da festa. O público vai se divertir, diversão de qualidade, com os melhores DJs da cena LGBT, com vários shows e ainda pode sair de moto. O sorteio de uma moto 125CG zero quilômetro. E eu conto com todos vocês lá. Vai ser uma festa muito bonita, descontraída, porque o público merece. É o meu empenho sempre, quando eu faço cada edição da Império, o público sempre é alvo, está sempre em primeiro lugar. A gente oferece o serviço de qualidade para o público. Eu aguardo todos vocês lá. Papo Mix na TV Apoio Cultural Galeria Frey Caneca O seu novo endereço de compras e lazer no coração de São Paulo Venha fazer o seu happy hour aqui Rua Frey Caneca, 121 Consolação Idealizada por Paulinho Robson, a Festa Imperium é um evento itinerante, com produção independente, que busca oferecer qualidade e entretenimento de bom gosto para o seu público. A Império Entretenimento busca promoção artística e cultural da diversidade LGBT. Fala galera, meu nome é Alex Estevam e hoje estamos aqui no Teatro Sérgio Cardoso para apresentar a quinta edição do Prêmio Papo Mix da Diversidade, onde grandes nomes da cena LGBT serão homenageados. Grandes nomes, grandes pessoas, grandes personalidades que fazem e cada vez mais trazem o respeito para toda uma comunidade que os direitos estão cada dia cortados, cessados, diminuídos. Bem pessoal, estou aqui com Laila Key, essa pessoa super grandiosa, ou eu que sou baixinho demais. Laila, qual a sua expectativa para o prêmio de hoje? Primeiramente uma boa noite para você, um prazer estar falando com você. Minha expectativa é total, sou concorrendo na categoria show, espero pelo menos ganhar alguma coisa, né? Mas a expectativa é uma noite maravilhosa de muito glamour, encontrar grandes amigos, nessa semana maravilhosa. Ah, muito importante, principalmente contra os amigos, né? Sim, muitas pessoas antigas, bem antigas, mas vai ser uma delícia, espero que sim. Eu estou aqui para prestigiar o pessoal do Papo Mix, eu adoro o trabalho deles, o Emerson e o Anderson. E assim, todas as pessoas que foram indicadas esse ano são maravilhosas. E assim, eu vim para prestigiar na realidade. Tive duas pessoas esse fim de semana que foram maravilhosas, isso eu não tenho muita novidade. Mas assim, hoje eu quero sentar e aplaudir. Prazer muito grande dividir esse momento, dividir esse espaço com Silvete Motila! Silvete, qual a sua expectativa por hoje à noite? Seja uma festa linda, uma festa maravilhosa, como foi todos os anos, e estou muito feliz do convite do Anderson, para estar aqui hoje, fazendo parte, apresentando com ele. Então, estou bem feliz. Silvete, seja bem-vinda, aproveite a noite, aproveite a festa, e nos vemos mais uma vez nos bastidores. Um beijo, ai gente, minhas joias! público-parece, amigo, então, estou bem-vindo. Obrigada pelo convite. A gente começou aqui com a Marcela Bettânica. foi indicada para a categoria Covershow. E aí, Marcela, qual a sua expectativa para a premiação de hoje? Olha, é a primeira vez que eu estou concorrendo aqui. E eu acho que os concorrentes são muito fortes, né? Que bênção que o público achar que é mais parecido. E olha, e parece mesmo. Quando você desceu daquele carro, eu achei que era Maria Bethânia. Eu já ia sair correndo. Ah, me dá um autógrafo! Que bom, muito obrigada. A intenção é essa. Marcela, boa sorte. aproveite a premiação. Toda sorte, todo mundo, pra você. Muito obrigado. Obrigado a todos. Graças a Deus, né? Acho que é o primeiro ano que eu estou sendo indicada. A cover, né? De Tairabank. De Alcione, né? Com meninas que eu admiro há anos. Marcela, Nascimento, Betânia, maravilhosa, que eu acho que pra mim é... é o concurso. Né? Lógico que Rosa do Quênia, Lê Cibrandão, maravilhosa, Léo Escorpion, como Neymato Grosso, Penélope Jolie, trazendo, né? Para Nunes, pra gente. Eu tô... foi uma alegria. Quando eu abri o meu Facebook, que os meninos do Papo Mix tinham mandado a informação que eu era... Tava dentre as cinco, eu fiquei até meio... meio assim, né? Música... 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 Tchau, tchau. Grande Salete Campari, qual a sua expectativa para esta grande noite? Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que é das melhores, porque afinal de contas o mundo LGBT está precisando de muitos eventos como esse, de uma empresa que esteja do lado da comunidade gay. E os meninos se prestam a fazer uma premiação para as pessoas que trabalham de verdade na noite LGBT de São Paulo e do Brasil. Então isso me deixa muito contente, porque qualquer uma das pessoas que esteja laureada hoje são pessoas merecedoras. É, e esse tipo de evento é muito importante para a nossa comunidade LGBT, né? Agrega muito a forma que as pessoas nos veem. Com certeza, primeiro porque a nossa comunidade é muito desunida. É um jeito do Papo Mix fazer de reunir, pelo menos em uma noite, algumas das personalidades da noite que se gostam, que estão juntos, sempre presentes. Porque o meio LGBT de São Paulo e do Brasil é um meio desacreditado, porque é um meio que não respeita o próprio meio. Então o que a comunidade gay precisa, antes de qualquer coisa, é respeitar o próximo. Porque sem respeito a gente não vai alugar nenhum. A comunidade gay é um meio desacreditado, que é um meio desacreditado, que é um meio desacreditado, que é um meio desacreditado. Vamos aqui atrás, Divina Raio Laser, sei lá, será que ela topa falar com a gente? Ai, óbvio, é claro que eu topo. Divina, quais são suas expectativas para a premiação de hoje? Ai gente, eu tô nervosa, óbvio, né? Premiação, premiação. Eu tô muito feliz, só por ser indicada, já é uma emoção emocionante, uma emoção divina, tô bem feliz. Qual a sua categoria? É drag show. Drag show. Drag show, não, e concorrendo comigo só tem pessoas que eu amo, amigas talentosíssimas, então ó, 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 quem ganhar tá ótimo. O bom é que quem ganhar a gente já fica feliz, né? Sim, claro que se eu ganhar vou ficar bem feliz mais ainda. Divina, boa sorte. Obrigada. O Indoor Kiss, a vencedora é Divina Raio Laser! Nossa, que linda de vermelho. A Célia se inspira nela também. Maravilhosa! Vai meu Deus! Vai gente, que loucura! Estamos aqui com Thiago Hancock, meu grande amigo DJ. Tudo bem com você? Gente, tô ótimo, e você? Hoje o Thiago Hancock está concorrendo. A Divina já saiu de cena, mas olha quem tá aqui. Lady Gaga! A louca! Não, você é Beyoncé, querido. Não faz a louca. Eu não sei quem é a Lady Gaga. Eu só conheço Bad Romance. Ah, é aquela que faz assim, né? A Lady Gaga tem isso, e depois tem o Paws Up também, que é isso aqui, né? São as garrinhas, é. Tô sem unha hoje, porque a manicure tá fechada, gente. Agora, nós vamos encontrar duas pessoas que estão totalmente diferentes hoje. Cadê? E olha, elas fugiram! No caso, eles! Eles fugiram! Tiffany Bradshaw. Sim, sou eu. E Lamona. Pode parecer que não é a gente, mas é, né? E aí, quais são as expectativas de vocês pra hoje à noite? Ai, quero ganhar! Desculpa, eu também quero ganhar. Desculpa, amiga. É, essa coisa de participar, não. Eu vou ganhar, sai daqui. Não, tipo, a gente, assim, eu fico muito agradecido já por ter sido indicado, né? No meio de tantas, assim, tantas regs maravilhosas. E, ai, se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não tem problema, né? Se não ganhar, torce pra amiga. Se não ganhar, a gente rouba o troféu da que ganhou, mata ela e dá tudo certo. É ou não é? Eu acho. Bom, eu fico muito honrada ao ser indicado ao lado de, né, gente, Tiffany Bradshaw, entre tantos nomes que eu admiro muito e que já tem alguns anos de carreira. Então, isso pra mim é muito foda. Fico muito feliz mesmo. É um grande amigo meu, um grande DJ. E vamos pegar ele de surpresa. Vem aqui, Carlos Fell. Tudo bem? Tudo bem, Neil? Tudo bem, Hurt. Tudo bem. Quais são as suas expectativas pra hoje à noite? Ah, eu tô feliz por ser indicado primeiramente. Ah! E eu espero ganhar. Que é sempre bom ganhar, mas eu tô feliz já de participar, entre os cinco favoritos aí, né? Foi a primeira vez que você foi indicado? Foi a primeira vez que eu fui indicado no prêmio e foi no próprio mix também. Estamos aqui com o meu querido amigo DJ Felipe Lira. Quais são as suas expectativas para hoje à noite? Ah, as melhores, assim. Eu tô muito feliz de ter sido indicado ao prêmio. Muito orgulhoso, né? Que é um prêmio que eu acho que é tão importante aqui na nossa cena. E vamos ver o que é que dá. Só em ter sido indicado, agradeço o prestígio do pessoal e tô aí, tô ansioso. Foi a primeira vez que você foi indicado? É, pelo prêmio Papo Mixing. Foi a primeira vez e... Vamos ver. Fê, boa sorte. Aproveita a noite e nos vemos lá dentro. Obrigado. E o prêmio Papo Mix vai para Felipe Lira. Felipe Lira! Gente, eu vou receber. Bom, aqui eu não vou me chamar, né? Bom, gente, boa noite. Queria agradecer ao Anderson. Bom, vai. Queria agradecer a todo mundo, ao público. É uma paixão enorme que eu faço esse trabalho, né? Pela pista, eu acho que a noite tá cada vez mais difícil e eu tenho que sempre levar um pouco de amor com a música, quando eu toco. E queria agradecer também ao meu marido, que tá aqui. E... E... Que é que me aguenta, que é que me dá esse suporte em casa. É que me coloca no canchão. E... Enfim, é isso. E vai ter que continuar trabalhando com muita apoio, né? Para mais música para vocês. Estamos aqui com o Vitor, Carol e César. Pessoal, quais são as expectativas de vocês para a festa de hoje? Ah, a gente tá muito feliz por verem participar dessa festa linda. Muito orgulho de fazer parte disso, né? Com a nossa peça e por falar em sexo. Expectativas? São grandes, né? Porque trata de um assunto, na verdade, polêmico, né? A sociedade tá sempre lutando a respeito dessa liberação, né? Não, na verdade, de uma liberação sexual, mas uma liberação de conceitos. De mentalidade, de educação, de cultura, sabe? Que nós fomos construídos mecanicamente, roboticamente, desde sempre na sociedade, né? E isso vem se abrindo aos poucos hoje em dia, sabe? Então, a expectativa é muito grande, sabe? É sobre essas coisas que nós precisamos debater mesmo. Para a gente se expor e liberar realmente a essência que nós possuímos e que o passado nos privou. Eu acho muito bacana. A gente tem que quebrar os padrões e viver mais o amor, né? No momento em que a gente tá tão dividido, a gente tem que vivenciar o amor, o carinho. Enfim, eu tô com uma expectativa de estar com gente bem legal aqui hoje. Pessoal, obrigado. Eles estão com uma peça que é... Qual o nome da peça? E? E por falar em sexo, a peça do Marcelo Medeiros, que tivemos a grata indicação. Estamos felizes por isso, né? Porque é muito importante, né? Parabéns. Fomos indicados, então, pô, que fantástico isso pra nós, né? E a peça, ela tá em cartaz aonde? Agora nós saímos de cartaz, né? Estamos de uma fériazinha, assim, entendeu? Mas tivemos o ano passado inteiro, entende? E aí fomos indicados. Vocês pensam em voltar? Sem dúvida. Sim, por que não? Eu acho que tem que continuar falando dessa peça, falando de amor, falando de vida. E a única coisa que a gente precisa agora é mais uma oportunidade, uma ajuda, patrocínio. Sempre, né? Sempre, então com certeza, se a gente tiver um patrocínio, alguém que se interesse muito em falar de amor e de sexo e de liberdade... E se divertir também, né? Se divertir. Era uma peça ousada, sabe? Nós tínhamos várias situações de cena, sabe? Mulher beijando mulher na boca, homem beijando homem na boca. Situações que realmente mexem com a sociedade, sabe? E nós fazemos isso de uma maneira tão natural, espontânea... Ah, e também tinha o nosso amor, né? O homem com a mulher também. Falávamos de toda a sexualidade. Era descoberta, né? As pessoas estavam se conhecendo, buscando o autoconhecimento. Isso é muito legal. Quebrando barreiras. E no final, assim, o casal... O amor vence. O amor, né? O amor vence. É, o amor vence. Mas os heterossexuais, os bissexuais, os transexuais desfilaram em cena na nossa peça. Que legal. Esperamos ansiosamente que a peça volte. Obrigado pela oportunidade. Boa apresentação pra vocês. Aproveitem a noite. Nos vemos nos bastidores. Obrigado. Obrigada, viu? Boa apresentação pra vocês. 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 Conforto, privacidade, bom atendimento. Boa Frecaneca 328, Controlação, São Paulo. Eu tenho o prazer de, nessa noite, homenagear com o prêmio Papo Mix. Quem? Quem? Rita Cadillac. Mentira, gente! Mas é pau, Rita! Mentira, meu Paulo! Olha lá, Rita! Ah, já foi do meu bairro e tudo, né, Rita Zona Norte? Foi muito quebra Rita, foi muito quebra Rita! É bomba no mural, eu canto. É bomba! E o remédiozinho tá sofrendo, ó. Ah, gente, aplausos, gente! Que isso! Que isso! É bomba no mural, é bomba no mural, é bomba no mural, é bomba no mural, não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem, que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais. É bomba no mural, 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 é bomba no mural. Bom, agora nós vamos invadir o camarim das divas. E hoje nós temos aqui, nada mais ou nada menos que Rita Cadillac, olha, toda diva, trabalhada no cabelo. Rita, qual sua expectativa pra hoje? Total, né, eu adoro. Vou rir, vou me divertir. Ah, é o melhor, né? Eu vou, porque pelo menos eu hoje, então eu vou amar, vou ver Rogério. E como é ser homenageada pelo Papo Mix? Menina, é isso aí que eu tô me deixando meio nervosa, mas tudo bem, tudo no nome do amor. Quem fica nervosa não? É homenagem, é coisa boa. Come, unha, come tudo. Olha, parabéns pela homenagem, tá? Boa sorte e nos vemos lá no palco. Se Deus quiser, amém, né? Oiê! Cinco edições do Papo Mix tem que ter muita homenagem, porque é muito bom a gente reconhecer os nossos talentos. E agora a gente vai homenagear ele, que é um ícone também da nossa comunidade LGBT, com mais de 29 anos de carreira. Você sabia, Silvete, que ele lançou o primeiro grupo de Dance Music com música em português brasileiro? E o primeiro nu, a revista que era na Banana Louca, a Banana Louca vai nascer. Não é isso, Salete? Era Banana Louca, não é isso? Quem seria? Pois é, tem um vídeo, bom que é um vídeo, vamos lembrar o que tem esse grupo. Vamos ter que vir agora ao grupo convidado do nosso programa, que sim, levou o Robinho. Vamos ter que vir agora ao grupo convidado do nosso programa, que sim, levou o Robinho. Que sim, que sim, que sim, levou o Robinho. Gata não é mais assim, diz de que esse foi Dizem que quis mudar, de uma tira tem marrocos Pode ser, ele passou pra entender a vida Então amor, eu ponto de me ilumbe ou o coração Gatando, 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 Gatando Enfim, Enfim, Enfim. Enfim, Enfim, Enfim. Enfim, 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 Enfim. Se quiser como um mosteiro, pode ser um fico. Ele era um menino prodígio, mais carente como ninguém. A solidão é muito fina, virar um sede com a cabeça, justiça e votar no pão quanto a morte morrer na arte. Enfim, Enfim, Enfim. Enfim, Enfim. Enfim, Enfim. Oh, Ami! Amém. 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 Amém.